Música Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório Cultural conversando hoje com o Osso Fulano, eles que fazem o seu forró bodó, como o próprio nome do EP diz. Vocês começam com essa história do forró bodó, mas também tem influências de outros ritmos da cultura popular nordestina. O coco está presente também, né? A figura do brincante, do poeta, tocador. Como é que essas diferentes vertentes da cultura popular, da cultura nordestina se misturam no trabalho de vocês? Então, na verdade, a gente acredita que não são diferentes, que fazem parte da mesma coisa. Quando a gente foi buscar na essência da palavra forró bodó, que é a festa, que é a festa do forró, a gente observou a festa como uma grande celebração, com a pluralidade de poesia, de dança, de figurinos, de indumentária, de repertório, de instrumentação, do brincante. Então, a gente enxerga isso tudo como parte da festa, tudo como uma coisa só. Por isso está presente os cantadores de coco, os pífanos, a gente utiliza rabecas no palco, violas, repente, embolada. Os poemas. E desde 2009, que vocês começaram, na cidade de Santa Rita, até hoje, né? Até diversificar o repertório de vocês e chegar até lugares mais distantes. Como é que vocês percebem essa trajetória de vocês? Existem alguns momentos que foram marcantes para a história, que transformaram vocês, que hoje fazem com que vocês levem esse grupo que já está consolidado a outras praias, a outros lugares que não conheciam o trabalho de vocês? Ah, existem, existem momentos assim marcantes. Na verdade, principalmente no início, a gente não tem muita noção do que isso vai ser, né? É sempre uma brincadeira de amigos, aí começa a tocar na festa de aniversário de alguém, aquele outro amigo chama para uma outra festa, um churrasco, e a coisa meio que vai tomando corpo, né? Então, não é uma coisa muito pensada, planejada, né? Então, às vezes, a gente se assusta com algumas coisas que a gente fala, poxa, né? Como a gente teve uma vez que a gente foi participar de um evento, onde estavam Pinto da Cucurdeon e Vital, né? E assim, aí você chega lá, você olha Vital, Farias e Pinto da Cucurdeon, e você ali, aí você fica assim, mas, rapaz, né? Até pouquíssimo tempo atrás, eu ouvi esses gandes no disco e ficava assim, tipo, maravilhado, caramba, que obra bonita, né? Que, onde a gente buscava fonte, até hoje busca, se inspira, e no momento você está ali. E, assim, isso já é maravilhoso em si, você estar ali, naquele momento. E aí você fica alegre quando eles te tratam como alguém que faz parte do meio deles, né? Aí você fica assim, a gente ainda tem muito a trilhar, muito, né? Tem que nascer de novo para ser igual a eles. E, então, aí quando isso passa a ser parte do seu convívio, isso é uma alegria muito grande. Você ter acesso a esses grandes nomes ali, né? Para tirar aquela dúvida, né? Mestre, a gente está pensando em seguir por aqui, ele fala, não, não, já fui por esse caminho, esse caminho não dá certo, vai por aqui que é melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa alegre, assim. O lançamento do nosso EP foi um evento muito alegre para a gente, porque o EP nasceu, né? Assim, naturalmente, veio de uma necessidade nossa, de a gente começou a compor, escrever música, e assim, ah, vamos mostrar isso para o público, vamos levar para que as pessoas conheçam as nossas músicas, né? E aí, quando você vê esse filho nascendo, esse EP nascendo, isso é uma alegria muito grande. Ele vai tomando o mundo aí, por conta própria, né? Queria saber também sobre esse processo criativo, né? Eu vi que a maioria das letras aqui são compostas pelo Lucas, Então, eu queria saber como é que esse processo começa pela letra, já traz uma melodia antes, vocês se reúnem para brincar juntos, para descobrir essa canção. Como é que essa canção se processa desde o plano da ideia, da ideia da composição, da ideia da música, da letra, até chegar no ouvido de quem está lá vendo o show de vocês, quem faz parte da fulanada? Então, geralmente, especificamente nesse disco, não teve um modelo exato, desde a concepção, a parte de produção, né? Teve um modelo a partir da produção, mas nesse processo de arranjo, de criação, ele foi bem livre, desde estar em algum forró e ter alguma ideia, surgiu um refrão, eu vi uma cena ali, um rapaz chamando a menina para dançar, eu acho que isso daria forró. Então, a gente vai ali, escreve, ou de madrugada, esse CD, eu acho que a maior parte dele foi feito de madrugada, mandando no WhatsApp, assim, ó, escuta essa melodia aí, aí no outro dia, no meio-dia, já está pronta a música, e já está feito, de marcar para todo mundo sentar, tocar alguma coisa, e a partir dali surgir uma música nova, ou terminar algum trecho que cada um escreveu, da parte de produção, já tem algum processo. É, na verdade, a produção desse EP foi uma produção muito fácil, porque, na verdade, esse EP já estava pronto, né? Foi no estúdio Mutuca, né? Legal a gente falar também que é um estúdio aqui. Isso, isso, grandes parceiros Mutuca, né? Mandou um abraço para o Halle, para o Rui, para o Daniel, que abraçaram a causa do disco de forma muito nobre, assim, e compraram a briga conosco. Mas a produção do disco foi, na verdade, simples, porque o disco já existia no show, já existia no palco, já existia nos ensaios, aí foi só organizar datas, assim, ó, tal dia a gente grava tal coisa, tal dia tal coisa, mas as ideias já estavam muito prontas, né? Nesse primeiro disco, como o Lucas tem mais experiência nessa parte de cocompor, ele se arrisca mais, né? Porque cocompor é um risco muito grande, né? Você escreve algo seu e aí você mostra, né? Para as pessoas ouvirem e analisarem se gostam ou não, né? Isso é um risco grande. Então, aí o Lucas já tinha essas músicas e muitas outras prontas e aí a gente já tinha essas músicas no show, nos ensaios, então foi um processo fácil. E a partir desse disco, quando o Lucas dá esse primeiro passo de cocompor, a gente também começa a falar assim, mas eu acho que dá também. Lucas, pega esse trecho aí, é, sai do armário mesmo, pega esse trecho, faz, então, nesse próximo disco já vão sair muitas coisas, em parcerias, músicas próprias dos outros componentes também, que a gente está tirando do armário e da gaveta. E o que é que falam essas letras? O que é que está presente nas composições de vocês? Ah, o cotidiano que a gente vive, a gente compõe muito a questão do amor, né? Os nossos shots, a questão da mulher amada, do perfume dessa mulher, os forrós, é isso mesmo que o Lucas disse, né? Dessa convivência do forró, da moça vindo dançar, do rapaz indo atrás da moça para dançar, daquela coisa de estar o corpo perto ali, bem juntinho no forró, né? A gente trata também das questões... Políticas. Políticas, sociais, em nossas composições. Tem um baião no disco que a gente trata só disso mesmo, dessas questões que a gente vive, dessas dificuldades, das grandes lutas, e da nossa situação política, que não é das melhores. É, verdade. E a gente pode encerrar com essa, esse bloco, né? Mas antes eu queria saber sobre a questão dos festivais. Imagino que tocar para uma plateia que está ali apenas para o festejo, para escutar um forró e tal, seja um pouco diferente da participação de um festival, um festival de forró. Queria que vocês falassem sobre essa experiência dos festivais que vocês já participaram, e essa diferença do evento comum, do evento festejo e do festival de forró. Que diferença tem? A diferença que eu acho simples, assim, é que tem o show da festa, do festejo, ele é muito bom, assim, porque as pessoas vão para dançar, vão para curtir a festa. Então, na verdade, a gente faz, assim, o papel dos fulano mesmo ali, porque as pessoas, às vezes, nem percebem quem está ali no palco, né? A luz é baixa para dançarem mais calmos, mais juntinhos. Então, isso é uma coisa específica do forró, da festa, né? Que você passa desapercebido fazendo a música. Num evento desse, aí é uma situação mais complicada no festival, porque tem aqueles que você vai para ser avaliado, para disputar um prêmio, então, tem um jurado na sua frente, e tem uma plateia, que é uma plateia muito mais técnica, nesse caso, que ele vai para ouvir, e falar, não, isso é bom, isso é ruim, isso eu não gostei. E, às vezes, você está ali no palco, na hora, executando, e você percebe isso, né? No rosto, da pessoa que gosta, da pessoa que faz, tipo... Isso é uma coisa mais tensa, mas que faz parte do processo, é bom sentir isso também. E essa canção que você citou, que fala de um contexto mais social, político, qual delas é aqui? Liberdade e valentia. Então, a gente encerra esse segundo bloco, terminando esse papo com os fulano, mas daqui a pouquinho, a gente está de volta, fazendo o terceiro bloco, com uma canção, que está aqui presente, no Forró Bodó Paraíba, Os Fulano. Daqui a pouquinho, a gente volta no terceiro bloco, do Observatório Cultural. Pilotão do cangaço e liberdade, pelo povo lutando para a vida, vai trazendo herança de vontade, de vivência e de sonho sem medida. Capitão quer fazer um ribulismo, tiroteio de afeto e de amor, toda guerra com fogo foi sumido, de poeira tem rumo, se passou. Desde o preço, o amor em falsidade, desde o preço, a maldade do senhor, desde o preço, o amargo da saudade, desde o preço, a ganância sem valor, desde o preço, o amor em falsidade, desde o preço, a maldade do senhor, desde o preço, o amargo da saudade, desde o preço, a ganância sem valor, extermínio na pauta de esperança, vacãozada no bucho do queimou, a coragem é sorriso de criança, é a lança, a espada, é o clamor, capitão que fofoa, covarde é, de quem paga o palanque, o matador, todo som e sorriso é valentia, tchumbo grosso é a paz que desarmou, desde o preço, o amor em falsidade, desde o preço, a maldade do senhor, desde o preço, o amargo da saudade, desde o preço, a ganância sem valor, desde o preço, o amor em falsidade, desde o preço, a maldade do senhor, desde o preço, o amargo da saudade, desde o preço, a ganância sem valor, extermínio na falta de esperança, faixa ousada no bucho do teimou, A coragem é sorriso de criança É a lança, a espada, é o clamor Capitão que focou, a covardia Que te faz o palanque, o matador Todo sonho e sorriso é valentia Jumbo, o troço é a paz que desarmou Jumbo, o troço é a paz que desarmou